O que que o Lança faz, ó? Olha lá, o Menino Isopor todinho, ó Mas agora eu vou te falar um bagulho Ainda bem que nós nem é feito de isopor Itatubulança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vir na minha direção DJ Chicão tá de planta Itatubulança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vir na minha direção DJ Chicão tá de planta É a tropa de Itatuba que só fuma balão Balão, só fuma balão Fode com o Chicão que é só moleque bom Só bom, só moleque bom É a tropa de Itatuba que só fuma balão Balão, só fuma balão Fode com o Chicão que é só moleque bom Só bom, só moleque bom DJ Chicão tu sabe me enlouquecer Era o fuder, 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 fuder DJ Chicão tu sabe me enlouquecer Era o fuder, 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 fuder Vem me comer, 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 comer Pode meter, vem me satisfazer DJ Chicão tu sabe me enlouquecer O que o Lança faz? Olha lá, o meu isopor todinho Mas agora eu vou te falar um bagulho Ainda bem que nós nem é feito de isopor E tá turbulança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vim na minha direção DJ Chicão tá de planta E tá turbulança é do bom Pra um dois tu fica chato É só vim na minha direção DJ Chicão tá de planta É é tropa de Itatuba que só fuma balão Balão, só fuma balão Fode com o Chicão que é só moleque bom Só bom, só moleque bom É é tropa de Itatuba que só fumar balão Balão, só fuma balão Fode com o Chicão que é só moleque bom DJ Chicão, tu sabe me enlouquecer O fudeu, fudeu, fudeu DJ Chicão, tu sabe me enlouquecer O fudeu, fudeu, fudeu Vem me comer, 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 comer Pode meter, vem me satisfazer DJ Chicão, tu sabe me enlouquecer E aí